Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero falar sobre realidade subjetiva. No vídeo anterior eu falei sobre realidade objetiva, ou seja, que independente de como esteja a sua vida hoje, o teu subconsciente, que é o que executa a tarefa, ele não sabe como está a sua vida. Então você tem o total poder de mudar a sua realidade hoje e tudo é uma questão de escolha. Sim, de escolha. Você tem o poder de mudar a sua realidade. Lembrando que o teu mundo externo é reflexo do teu universo interno. Não espere que as coisas lá fora mudem pra você mudar a sua forma de se sentir. Então o que eu quero propor a vocês hoje, nesse vídeo, é que você coloque uma intenção de como você quer se sentir. Olha, eu quero me sentir alegre, eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir próspera, eu quero me sentir amada. Você é quem determina. Então, toda manhã, quando abrir os olhinhos, a primeira coisa que você vai colocar, você vai dizer pra você mesma, é... E aí você vai dizer o que você escolhe, como você escolhe se sentir. Eu agora escolho me sentir alegre, eu agora escolho me sentir feliz, eu agora escolho me sentir próspera, eu agora escolho me sentir amada, eu agora escolho me sentir autoconfiante, capaz. E você vai, todas as manhãs, fazer isso. Inclusive, você não precisa só falar o que você escolhe, como você escolhe se sentir, mas também o que você escolhe fazer naquele dia. Se você quer beber mais água, você pode colocar, eu agora escolho beber dois litros de água. Se você quer criar o hábito da leitura, você também pode determinar. Eu agora escolho ler 20 a 25 páginas de um livro todos os dias, e você vai ver como o seu subconsciente vai executar aquilo que o seu consciente mandar. Porque é o seu consciente quem dita as regras. E o seu subconsciente, ele só obedece. Então, você tem o total poder sobre as suas escolhas, a forma que você quer que seja a sua vida. E você vai saber o que o seu subconsciente está executando, a partir das situações e das experiências que você for viver lá fora. Então, eu deixo aqui o meu forte abraço para você, e eu peço para você deixar seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse vídeo. Deixe suas dúvidas, e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo, e até mais. Um grande beijo, e até mais.